Eu quero ser lembrado, tá ligado? Mas se não for em algum esporte, algum bagulho assim, eu quero ser lembrado no coração de todos, né, mano? Independente se eu viver mais um ano, dois anos, três anos, tá ligado? Sempre vou ser lembrado, né, mano? Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar a vontade de chorar Saber que quem eu amo nunca mais é morta Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mas nada separa os grandes amigos Olhe o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Lá do outro lado a gente vai se ver Mas hoje eu sei que a nossa história é história Não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre, nós vamos receber O seu retrato lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz Quando eu mais precisei de você, você estava ali Sempre pra me socorrer e pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui E o que era uma pequena amizade, agora é uma maná de amor Que eu sinto, ninguém vai poder tirar de mim Nossa amizade, eu sei, não vai ter fim Mas eu não sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre, nós vamos ser Me avisar você foi E o seu lugar vazio ficou E agora um simples chão Se torna um venho Adeus Saber que partiu É triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato Lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Volta que você faz E agora um simples chão E agora um simples chão E agora um simples chão A nossa amizade, eu sei, você faz E agora um simples chão Sous-titra o nosso site Amém. 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 Eu quero ser lembrado no coração de todos, né mano? Independente de se eu viver mais um ano, dois anos, três anos, tá ligado? Sempre vou ser lembrado, né mano?